Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a como cadastrar o seu número de telefone no aplicativo da Shein, que é um aplicativo da China que você pode comprar várias coisas legais. Então vamos lá aprender como cadastrar o nosso número de telefone na Shein. Primeiramente você vai entrar no aplicativo, agora você vai clicar aqui no seu perfil, no canto inferior direito, vai clicar lá em cima naquele ícone de uma engrenagem e você vai clicar aqui em gerenciar minha conta. Aqui vai ter o seu e-mail, o número de telefone, altere a senha, deletar a conta e baixe suas informações. Você vai clicar aqui em número de telefone, aqui você vai digitar o seu número de telefone com o DDD, que é o código da sua cidade, no meu caso é 98. Prontinho, coloquei. Agora eu vou clicar aqui em envio, nesse nome pequeno. Agora pessoal, vocês vão lá nas mensagens do celular de vocês. Você vai clicar aqui nas mensagens, que você vai ver que chegou um código de 6 dígitos. Então você vai pegar esse código que chegou, no meu caso é 384621, e vai colocá-la na Shein. Aqui nessa parte de código de verificação. Agora é só você clicar em enviar. Tem que ser algo bem rápido, prontinho. Dessa maneira você já consegue cadastrar o seu número de telefone na Shein. Como eu falei antes, tem que ser rápido, porque tem um tempo limite para o seu código, para o código que eles enviam para você expirar. Então é importante que seja aí bem rápido. Então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.